O crime continua, continua porque a gente participa muito de reunião, participa muito de saibreia, participa, sai para fora, não é só dentro de lugar tudo, tudo mostrando para eles que aqui ninguém não está querendo favor de empresa, favor de renova, está querendo que eles devolvem para a comunidade aquilo que perdeu na lama. E o que eu disse é que nós não fomos vendidos com a lama, mas como nós não fomos, passava o caminhão por baixo e por cima nós ficamos presos no meio. E como que a gente não foi atingida com a lama. E eu não tenho com o que arrumar a minha casa, porque o meu garrinho que eu tinha do serviço foi cortado, cortou nosso cartão. Então na época dessa nós estávamos trabalhando, não estava à toa em casa. O trabalho que os moradores daqui tinham, tanto faz homem quanto faz mulher, acabou. Que é igual a água. Nós estamos morrendo de medo de ficar usando essa água, porque eles levam, levam a água, mas não traz o resultado para nós. E a gente está ali na espera já há quatro anos já, e estão ansiosos para receber outro terreno. O povo está esperando suas casas, está esperando receber suas casas. E até hoje não tem nada feito. Tudo que depende da Renova está sendo difícil. Está sendo difícil, porque o povo continua sendo atingido. Sou atingida pela barragem do Fundão de Mariana, moro aqui em Barra Londra. E não fui reconhecida pela Renova. Aí não me mostrou para a Renova, que eles não fazem, o povo faz. E para isso, então, estamos fazendo essa campanha de doação de recursos para a construção dessa casa, dos atingidos, de uma família atingida, que vai ser construída também em mutirão, com doação também de trabalho, e de materiais e valores para os materiais de construção. Qual parte que você gostou mais da proposta da casa? Todas. Como também estão, como também estão indo para a